A Marta vai voltar para o PT. Eu sei que dentro do PT está um diz que diz que Marta não volta, votou contra Dilma no impeachment, saiu, se abraçou com o Temer e tal. Eu quero saber o que você tem a dizer. Eu já te botando em saia justo aqui, porque você é um dos mais destacados líderes do PT da capital de São Paulo. Como é que você está vendo isso? Tenho a dizer, eu vou dizer uma coisa para você, Maringoni. Eu fui secretário do Meio Ambiente da Marta. Eram os 450 anos da cidade de São Paulo. A Irondina foi uma grande prefeita, primeiro porque ela rompeu o ciclo da ditadura, implantou um novo tipo de governo, a democracia popular. A Marta foi um governo maravilhoso, espetacular. A Marta tem marcas na periferia, com o Bilhete Único, os Céus. A Marta fez um governo gigantesco, gigantesco. Agora, só conta um lado ruim, que ela estava com aquela coisa com a Marta. Vamos ver, por que a Marta não foi reeleita prefeita da cidade de São Paulo? E depois que passaram quatro anos, ela fez uma disputa de prévia, sangrenta com Fernanda Haddad, onde ela foi humilhada, maltratada. E ela, mesmo assim, se reciclou, recebeu a Dilma aqui em São Paulo, viabilizou a candidatura da Dilma, foi uma das principais molas propulsoras da eleição da Dilma. E depois, lá no governo, houve desentendimento, que ela errou naquele simbolismo de lá levar flores para Janaína, Pascoal, na frente daquela senadora de Santa Catarina, ou do Rio Grande do Sul. Isso ela errou. Mas a gente precisa ver na política os antecedentes. É uma maravilhosa notícia que a Marta volta para o PT. Eu era secretário do Meio Ambiente, Maringô. A Marta, para o Adriano, você transforma o Parque de Ibirapuera na coisa mais espetacular do mundo. E eu, com um amigo seu, Marcos Cartum, arquiteto, chamamos o Niemeyer e construímos aquele auditório de música onde a Marta conseguiu, o chamado auditório da TIM, ela conseguiu todo o financiamento. Ela me ajudou a refazer todo o planetário. Novinho, novinho, novinho. Ela transformou aquele prédio abandonado, que era a série da administração da prefeitura antes de vir para o Parque do Pedro, no Museu Afro-Brasil. Ela pôs os negros dentro do Parque de Ibirapuera. A Marta fez um planetário no Parque do Carmo, ela despoluiu todas as águas da Bacia do Zapateiro. Ela criou duas apas, a apa do Capimari Monos e a apa do Bororé. Então, do ponto de vista ambiental, foi um gigante... Imagina você estabelecer um bilhete único na cidade de São Paulo, integrado com todo o sistema estadual. Os céus, que tinham salas de música, de concerto, na periferia, as coisas mais espetaculares. Transformou o padrão educacional da cidade de São Paulo. E coisas, e coisas, e coisas espetaculares que a Marta fez. Então, as pessoas falam, vamos comparar com Alckmin, que a Marta é uma traidora, que não sei o quê. Que traidora! A mola propulsora da eleição do Lula, em 2002, foi a eleição da Marta aqui em São Paulo. Não foi o Lula que elegeu a Marta. Lógico que eles eram um casal suplicito, eles tinham um nome. A Marta ganhou de uma forma espetacular a eleição para a prefeitura de São Paulo. E ela foi a mola propulsora da eleição do Lula. Ela articulou todo o financiamento de campanha do Lula. E o Lula sabe disso. O Lula não é besta. Entendeu? Então, é uma vitória... Você imagina? O Ricardo Nunes fez opção pelo bolsonarismo. Ela foi lá, entregou o cargo, jogou na cara dele. Uma derrota espetacular contra a direita aqui em São Paulo. A coragem dela! E olha que a Marta já foi vilipendiada, hein? Olha, ela era casada com o Santo Suplicy. E ela foi enxobalhada. Do ponto de vista ético, moral, feminino. A Marta tem que fazer uma estátua para ela na cidade de São Paulo. Essas duas gigantescas mulheres. Porque, embora ela não tenha uma extração como a Irundina, uma nordestina paraibana, que derrotou aquela ditadura em 1988, no primeiro turno, a Marta deu um padrão para a cidade de São Paulo. Você não vai comparar o jeito que a Marta se relacionava com a periferia e com o príncipe Fernando Haddad. Não tem comparação. Não tem comparação. O Fernando Haddad e o tatuapé é na periferia. A Marta fez três céus em São Mateus. Três céus em São Mateus. Entendeu? As coisas espetaculares. A Marta brigou para que os uniformes escolares fossem de algodão e as crianças sofriam com aqueles... Isso... O programa... Ela estabeleceu a fila nas creches. Estabeleceu o critério único de matrícula. A Secretaria de Educação da Marta foi uma coisa espelórica. A Irundina teve Paulo Freire. Mas e a Marta? E a Marta? E transformou o céu num novo padrão educacional da cidade. E ela, à noite, ela pegou, transformou os céus em escola de alfabetização de adultos. E ainda fez cursos como se fossem universidades populares. Dentro do céu, a Universidade da Distância, lá em Perus, eu me lembro como se fosse isso. A Universidade da 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 Univers